Câmera Privé. Bate papo ao vivo sem censura. Use o cupom PRIVÉ no pagode e ganhe 10% de desconto para carregar na sua conta. Eu amo transar, eu sou insaciável. Eu adoro sexo. Ah tá, pelo amor de Deus. Você não quer se envolver, né? Não. O que você não quer é homem, né? A pica você ainda quer, mas o homem distância, né? Isso, bem isso. Se pudesse ser uma pica sem o homem, aí é perfeito, né? Aí é melhor ainda. Isso, desse jeito. Ô, Stephanie, você é bissexual? Sou bissexual. Você é bissexual. Hoje você tá numa fase mais mulher que homem? Tô numa fase mais mulher que homem. Os caras tão causando isso com as mulheres, velho. Os caras tão causando. As mulheres tão desistindo de pegar homem. Que coisa louca, né? É que também o cara dá um vacilo, transa mal. Não chupa legal. Não, aí chega a mulher... Os homens não têm atitude. Por exemplo, ontem eu tava numa festa, fui pro aniversário de uma amiga, que é até criadora também. Aí chegou um homem pedindo pro garçom falar comigo. Ele tava... Não tinha nem um metro de distância. Ele pediu pro garçom falar comigo. Ele não teve atitude de chegar em mim e falar... Oi, tudo bem? Como é que você tá? Como é seu nome? Era mais fácil você pegar o garçom do que pegar ele. Eu falei... Agora, já que você é porta-recado dele, você vai falar pra ele que eu não gosto de homens sem atitude. Hum... Tá caralho. Acabou com a festa do caralho. Aí o garçom já volta com essa negativa pro cara. Assim, é... Meu irmão, eu não sei como te dizer. É, vai ser um pouco chato que eu tenho pra te dizer, tá? Mas você é um bosta. Fala assim, ô, você tá com muito tesão, né? Ele... Tô, então. Tem uma má notícia. Não vai ser hoje, então. Tá bom, meu amigo? Essa você não vai arrastar. Mas você chegou a ver o cara, então. Você viu ele? Sim. Se ele colasse em você e fosse agradável, ele tinha chance, então. Sim, eu gosto de homem engraçado, divertido. Tá. Então, é isso que me atrai. Eu gosto de trocar os olhares primeiro. Antes do homem chegar em mim pra conversar, primeiro tem que ter aquelas trocas de olhares. Mas depois, outra atitude. Vamos pensar na seguinte situação. Você gosta mais. O mundo é feito de escolhas, né, Didi? Sim. Não é verdade? A gente tem que escolher. Você prefere um feio engraçado ou um bonito babaca? Tem que escolher um. Um feio engraçado. Tá. Sério? Legal. Ó, Didi, tamo bem. E que me faça gozar, por favor. Aí, não. Eu já peço logo foto, porque eu não gosto de perder tempo. Foto do que, moça? Foto do pau. Mas calma, então tem que ser um feio engraçado e roludo? Foto do pau, moça. É. Não é foto do documento, 3x4? Não, eu quero foto do pau. E aí, depois, quando eu vejo ali, grande, eu falo assim, nossa, que delícia. Agora, faz um vídeo, que eu quero ver se não tem Photoshop. Para ver de todos os ângulos. Eu já enganei muita menina assim. Manda foto do pau. Você pega lá. Pega a base. Pega a base. Puta que pariu. Parece a Torre Eiffel. Móis pica do mundo. Isso, é verdade mesmo. Aí, manda vídeo. Mas, Lele, é que você viu que ela já excluiu a gente, né? Ela já sabe. Ela já sabe. Ela já sabia. Quando ela viu que a gente animou, ela... Pau grande. Aí, ó. Tá. Meninas, cantem comigo, ó. De hoje em diante só vai ser assim. Só vou fazer questão de quem fizer questão de mim. De hoje em diante só vai ser assim. Só vou fazer questão de quem fizer questão de mim. De hoje em diante só vai ser assim. Só vou fazer questão de quem fizer questão de mim. De hoje em diante só vai ser assim. Só vou fazer questão de quem fizer questão de mim.